Graças a Deus. Promover mudanças requer disposição, convicção e as certezas íntimas de cada um. É preciso buscar suas convicções, podemos resgatar a energia que cada um traz do que envolve a família, do que envolve trabalho, do que envolve toda uma jornada de que nós viemos. Todas as vezes que nós encontramos problemas, devemos sempre nos reciclarmos, refletir sobre todas essas dificuldades e o porquê delas. Todas elas vêm com algum propósito de bem, de bem para nós pensarmos melhor em como iremos prosseguir nossa jornada. Deus estará sempre atuante, sempre presente, que diante dos ensinamentos do Cristo, Deus é amor. E esse amor não pode faltar nas coisas ao qual você vai fazer. Assim, mesmo os problemas kármicos que cada um traz, entendam que se reencarna justamente para resolver essas dificuldades que se chamam de karmas. ninguém deve se conformar com os mares que tem, que nascem, ninguém deve achar que isso é permanente ou que é uma situação de castigo para a nossa existência. Mas sim, da oportunidade que Deus nos deu para resolver os problemas que chamamos de kármicos durante toda a nossa vida, e a bondade de Deus é tão grande que Ele vai colocando no nosso caminho tudo o que precisamos aprender, todas as pessoas que podem nos ajudar, e até mesmo os próprios espíritos que vêm de outras dimensões, para que possamos reverter todo esse quadro de dificuldade que estamos enfrentando. Só precisamos ser honestos conosco mesmo. Honestidade demonstra fé. Por quê? Porque demonstra uma disciplina imperiosa que precisamos exercer. Sem essa disciplina, os males continuam atuando na nossa vida e provocando essas dificuldades no nosso viver. Todas as coisas são curáveis, todas as dificuldades são sim resolvíveis, mesmo aquelas que algum dia alguém já lhe disse que é o seu karma para você se conformar. Não existe conformismo. Essa conformação é para quem vai se acomodando com as coisas. e se você ficar acomodado, você vai ficar parado exatamente no meio do problema. É o mesmo que você está em uma rodovia e você se depara com uma chuva imensa. se você ficar ali parado, você vai pegar toda aquela chuva. Mas se você for com cautela, devagar, sinalizando que você está ali, você vai passar por essa tempestade rapidamente. assim a nossa vida diante dos problemas que nós temos, se nós simplesmente pararmos e ficarmos ali esperando alguma coisa acontecer, os problemas estarão ali, atuantes na nossa vida e nada vai acontecer. quando Cristo fala busque, busque o que você vai achar. Se você não buscar, você não acha. Você vai continuar ali na mesma proporção, nas mesmas condições e vai achar que Deus não quer te ajudar ou que ninguém quer te ajudar. Quando as coisas estão difíceis, reflita um pouquinho sobre as coisas que você vem fazendo e tomar os cuidados necessários para você não reincindir nos mesmos erros. Uma renovação constante de conhecimento, pela força que a prece nos dá, nos impulsiona sempre a sermos mais criativos com a nossa vida. Quando algo não vai bem diante das coisas que você está fazendo, é porque algo em ti não está bem. A sua vida revela como você é e como você está. E se você não consegue resolver os problemas, espera um pouco, espera um pouquinho. Se cuida um pouquinho mais, cuide mais da sua alma, tenha um pouco mais de paciência. Para que você não esqueça das coisas, anote tudo. Anote tudo que você precisa resolver e as coisas que você precisa aprender. A partir do momento que você exercita isso, você não esquece. Por isso que todo mundo deve escrever sempre as coisas que quer alcançar, assim como as coisas que quer resolver. Você não esquecerá. E você vai vendo o grau de conhecimento que tem e as necessidades que você tem de poder ganhar mais energia, mais conhecimento para você se superar. Isso é se amar, isso é se respeitar, isso é exercer fé. Nunca fique revoltado com as coisas, porque as coisas não estão dando certo. Procure sempre se corrigir. a nossa vida é o reflexo do nosso conhecimento, dos nossos impulsos, das nossas escolhas. Então a gente só tem que se olhar para se corrigir. E Deus, Deus nos dá todo dia alguma coisa para nos alimentar. Todo dia oferece alguma coisa para nos ajudar. nós só precisamos aprender a receber. A dificuldade, ela permanece diante das obrigações que nós colocamos para fazer. Faça as coisas por amor, não por obrigação. Exerça a sua fé por amor, nunca por medo, nunca por medo. exerça o conhecimento que você tem por amor. A sua vida vai melhorar. Deus bendiga a todos. Oi, gente. Como vocês estão vendo, a gente está assistindo, eu estou assistindo, um vídeo. Então, se você está assistindo um vídeo, dá um like. Se você gostar, é claro. Eu acho que você vai gostar, porque eu gosto muito. Dá um like, compartilha, sabe, tem um sininho que você pode receber depois algumas informações a respeito dos vídeos. Então, se você gostou, like. Tá bom? Vamos fazer os nossos vídeos, vamos fazer as nossas mensagens rodarem pelo mundo. Quanto mais pessoas aprenderem, quanto mais pessoas souberem do que a espiritualidade está falando, melhor o mundo será. Eu acredito nisso. E você, acredita? Então, dá um like. Eu acho que é um like.